Se tiveram 4 anos pra se preparar, que ó, ó, não teve PT, foi Bolsonaro, tiveram 4 anos pra se preparar, se prepararam? Pega e diz, ah, é porque eu peguei e vendi meu carro, comprei Bitcoin, não sei o que, dá a entender que é milionário, basicamente, e ainda é funça. Então ele precisa desse serviço, tipo, ele com um milhão de reais em Bitcoin, ele precisa ficar mamando o Estado, né, precisa lá ficar na tetinha, ele não consegue largar uma tetinha do Estado. Outra, daí o pessoal fica falando, não, o Renato, ele ainda é poliça, porque ele quer ter o porte, ele quer ter o porte, ele quer poder portar a arma, né, porque é foda, é intancável, bostil, não poder ficar portando arma. Só que daí o cara mora na Bahia, meu amigo, na Bahia que é um Estado violento, sabe? Então é tipo, o próprio Renato fala que portar a arma é uma sentença de morte, portar a arma é tu pegar e se expor a um baita risco, foi isso que ele coloca, basicamente. O cara se mete a fazer as coisas, ah, vou ficar aqui no lugar pra ter o meu portezinho, né, não sei se isso é a justificativa dele, mas é uma do que o pessoal usa, no lugar onde que é violento, e o cara mesmo diz que reze pra não precisar da arma, porque se tu tiver portando uma arma, tu é matar ou morrer. Então o cara tá se expondo a risco, por que que ele não sai? Ele pode gravar vídeo, pode falar as coisas, por que que ele não sai? Gosta tanto do bokele, se engasga com as bolas do bokele, por que que ele não vai lá dar um bokele no bokele, né? 20, o cara não consegue viver com 20, cara, com 20 bitcoins eu já me aposento. Com 20 bitcoins eu dou uma de Daniel Fraga, vocês podem ter certeza disso. Quase 3 milhões, cara. A não ser que o cara pegou e caiu no urubu do Zap e mandou 20 bitcoins pra alguém, né, ou não, urubu do Pix. É, tipo, por que que o cara precisa ser funsa? Por que que precisa ser funsa? Por que que tem que pegar e depois ficar se vitimizando? Ai, por que eu isso, por que aquilo? Por que que o cara pega e não se muda, então, do Brasil, já que ele tá preocupado com a própria segurança? Se muda, vai pra, sei lá, pra puta, vai pra um país que, sei lá, quer ficar perto do Brasil, vai pra um país que seja menos perigoso, né, e que tenha leis melhores de arma. Por exemplo, Uruguai, Paraguai, por que que não vai? Né? Esse que é o ponto que vocês tem que pegar e notar. O cara pega e tá completamente enviesado na posição dele. E tem um monte de gente que fica defendendo e passando pano, entendeu? Não tô dizendo que o Cesar Mello, tipo, ó, nossa, tá super certo. Não, o Cesar Mello falou merda pra caralho, ficou autistando, fazendo um monte de coisa, mas assim, ó, pelo menos o Cesar Mello reconhece uma coisa, que funsa não tinha que existir, entendeu? Um bando de funsa lá, que ganha 23 mil reais por mês pra passar o dia batendo punheta e comendo amante em horário de serviço. Já o outro fala, não, funsa é o acme da moralidade humana. Nossa, a gente, quando é funsa, a gente está retirando recursos do Estado, né, olha só, e eu estou recebendo dinheiro roubado, mas ignorem isso. E daí é muito bom, porque daí eu consigo comprar essa tochinha, eu consigo comprar Bitcoin, não sei o quê. Ignorem o fato que todo o dinheiro que eu usei pra comprar isso aí não deveria ser meu. Ignorem isso, por favor, né? Porque daí é fácil, cara. É fácil, é fácil pegar e dar moral de cueca. É fácil pegar e ter os 20 Bitcoins, sendo que tu pega e ganha dinheiro do Estado. Tá lá no concursinho, estabilidade, as duas mãozinhas aqui, ó. Ah, daí é muito tranquilo, meu amigo, é muito tranquilo. E isso daí tu acha que os Bitcoiners reconhecem, que os maximalistas reconhecem? Não, ficam tudo passando pano. Ai, não, veja só, porque ele precisa ser funcionário público pra poder ter uma arma, pra usar uma arma. Ai, não, ele precisa, ele tem que ficar na Bahia, pra ser funcionário público tem que se manter na Bahia, sabe? E assim vai. Cara, é incrível. Daí a ideia do cara é usar um veleiro, beleza, usa um veleiro. Mas daí a solução dele é o veleiro. Solução pra ele, só se for. Quem consegue aí comprar um veleiro e velejar? Daí depois, né? Pelo menos o Renato Amoedo reconhece que o fronteirismo é uma estratégia válida. Ele já falou numa discussão lá com... Eu acho que foi com esse cara aqui mesmo. Ou foi até... Me lembro que o pessoal até me mandou que ele tava falando de uruguaiano e descreveu o Santo Livramento sem querer. Mas é isso, pessoal. A discussão toda, isso daí, foi basicamente um falando que o Bolsonaro é um grande bosta, o outro falando que ele é um incompetente, mas era o que tinha pra hoje, né? E daí a treta mesmo desse debate nem foi a questão do Bolsonaro, que já é o segundo debate que o Renato resolve ficar falando que o Bolsonaro me entraiu, né? Ah, o Bolsonaro me entraiu. Olha só, ele era pra ser o Pinochet e não foi. Mas é óbvio, entendeu? É óbvio que não foi. Daí como o próprio Renato, o próprio Cesar Mello falou, o Renato queria que o Bolsonaro fosse um ditador, né? Um libertário querendo que o cara seja, tipo, um ditador, um autocrata, vamos colocar um termo correto, né? Tá bom tu ser, digamos assim, um autocrata, ter a decisão final dessas coisas, não pegar remediações na sua família, na sua casa, essas coisas. Mas tu tem certeza que tu quer pegar e dar um poder desse aí pra uma... pra uma pessoa, né? Principalmente um tiozão. O que é importante vocês pegarem e analisarem sobre essa questão toda? Como é importante tu ter uma moralidade alinhada? Não depende só tu tomar uma decisão na hora certa. Afinal, o Renato Amoedo, por exemplo, comprou Bitcoin há um tempão atrás. Isso foi uma decisão certa. Não adianta só tu pegar e ter um raciocínio rápido. Renato tem, né? O Cesar Mello também tem. Boa parte dos libertários que eu converso tem um raciocínio bem rápido. Não adianta tu ter dinheiro. Os dois aí eu acho que tem. Eu não, né? Receita Federal, eu não tenho nada. Você sabe muito bem. Não adianta tudo isso e o cara ser moralmente corrompido. Moralmente inconsistente. Não ter convicção. O Renato falou durante essa live toda dizendo assim que tu não conhece a pessoa pelo que ela fala e sim pela forma que ela age. Como que a gente pode reconhecer, então, o Renato? Pelo fato que o cara é funsa. Entendeu? Ele age sendo um funsa. Ele não quer sair da tetinha. Ele gosta de ficar mamando o Estado. Aí quando ele pegou e ficou brabo com o político ele resolveu pegar e se revoltar com o negócio. Mas o cara não larga a teta. Entendeu? O que isso daí mostra do cara? Isso é muito mais importante do que o cara declara na receita, pessoal. Muito mais importante é tu saber o que é a conduta da pessoa. E o que são os hábitos da pessoa. Porque no momento de pressão no momento que aquela pessoa está sendo pressionada ela vai reverter pro quê? Pros hábitos dela. Entendeu? Isso que é importante. Não adianta só também o cara estar lá de terninho, engomadinho, bonitinho, né? Falando todo rebuscado. E na hora que o Estado pega e dá uma pressão no cara o cara faz o quê? Entrega todo mundo. Entendeu? Entrega até a própria mãe, os irmãos, essas coisas. Vocês têm que analisar isso. O importante, no geral, é essa questão. Não adianta só a pessoa pegar e ter um ideário coerente, né? Agir de uma forma, de maneira geral, em tempos de paz, vamos colocar assim, calma, né? Do que eu acho que o Cesar Melo autistou? Ah, sair gritando de raiva. Se bem que ele faz isso aí nos vídeos dele. E aqui no início ele começou a fazer, tipo, Polícia Federal, Polícia Federal. Tipo, cara, é desnecessário, sabe? Mas é estilo o Cesar Melo. Eu assisto ele por questão que eu sou caca também. Então eu tenho que me atualizar sobre sistemas, mas não assisto o Cesar Melo por questões políticas ou coisas do gênero. Pouco me interessa. Entendeu? Mas no geral é isso. Também assisto antes que o pessoal fale Ah, então eu sou fã do Cesar Melo falando mal do Renato Amoedo. Olha só. Então como eu falei mal de um que é o seu fã, ele só pode ser fã do outro. Não, eu também vejo o Renato Amoedo. Eu assisto ambos. É por isso que eu fico puto com o Renato Amoedo. O fato que ele fica aí mamando o funcionalismo público, né? Falando que empreendedor é comparsa do Estado. O funcionário público que literalmente a função dele é trabalhar pro Estado não é o comparsa. Né? O empreendedor é. Né? Né? Por 2023 é o ano de conversar, o ano de comer o cu. De acordo com o Cesar Melo é o ano de comer o cu. Os caras continuam fazendo merda. Esse ano é ano de comer cu. Não é ano de conversar, é ano de comer cu. Mas o que eu digo pra vocês é isso, pessoal. A ameaça vermelha, o Estado. Não é vermelha o cor que vocês quiserem, mas o Estado tá aí expandindo cada vez mais, colocando o futuro no pescoço de vocês. Né? E vocês tão fazendo o quê? Vocês tiveram quatro anos pra se preparar. Que ó, ó, não teve PT. Foi Bolsonaro. Tiveram quatro anos pra se preparar. Se prepararam? Né? Ele ter ficado puto nesse trecho que eu mostrei aqui também não é o problema. Cara, o Renato, quando ele fala essas merdas que ele fala, isso que foi só a primeira parte da discussão. Foi tipo, o Cesar Melo falou um pouco, daí o Renato falou um pouco, daí diminuiu o tempo, o Cesar Melo falou e ficou puto, daí o Renato depois disso falou mais merda ainda, daí o Cesar Melo pegou, respondeu, o Renato daí falou mais besteira, o Cesar Melo pegou e parou de ficar tão puto, mas começou a ir mais preciso nos pontos, e ficou nisso. No final foi, basicamente, o Renato Amoedo, ai, o Bolsonaro me traiu, ser funcionário público é bom demais, kkkkkk, quem paga em DARF é cúmplice do Estado. O pagador de DARF que nem eu? Tipo, o cara é sequestrado, vamos colocar assim, o patrimônio dele é sequestrado pelo Estado, mas é cúmplice, beleza. Beleza, Renato. Daí depois ele começa a reclamar, depois disso aqui ele começa a falar que o problema não é o policial, e sim a instituição, que a instituição fez aquilo. E começando a usar a public choice como base. Detalhe que é o seguinte, quando alguém vai na casa da pessoa para bater, e vê se estão, sei lá, vai lá no negócio do Cesar Melo, por exemplo, e fecha o escritório dele, e faz esse tipo de coisa. Quem te prendeu em casa foi os polícias! Foi os polícias! A polícia se vendeu para o PT, se vendeu para o STF, e foi na sua casa te proibir de trabalhar. Foram eles que se acadelaram, foram os funsas que, para garantir os seus privilégios, o seu queijinho, a sua segurança, foram lá e obedeceram a ordens absolutamente inconstitucionais, imorais, e foram na casa de quem estava trabalhando, e simplesmente bateram no povo, impediram o povo de trabalhar. Não foi o Bolsonaro, não. Foi o Fulsa, que preferiu ficar com a sua estabilidade, preferiu ficar com o seu salário garantido, preferiu ficar com o seu ganho, enquanto a população tomava no cu. Quem vai? Pergunta para vocês. Pergunta simples. Pergunta simples. Quem vai? É a instituição? É a polícia? Ela se encarna? Né? E vai? Ou são policiais, que são funcionários públicos, contratados pelo Estado? Entendeu? Quem que vai? Quem que vai? É a instituição? Quando pegaram e ameaçaram lá o Daniel Fraga, quem foi? Foi o Poder Judiciário ou foi dois caras, um oficial de justiça e um policial com um papelzinho para entregar para o Daniel Fraga? Quem foi? E aí, virar aqui para quê? Tudo bom? Não, não. Tudo bom ou nada. Não, é para só vir com gravador. É a intimação, ô Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? É, grava quem? Ué? Não é a polícia civil? Vai investigar os outros? Ô Daniel. É. O Renato Amanhã vai dizer que foi o Judiciário. Né? O senhor também vai falar foi os Funsa. O que seria daí o correto? Correto é que existe uma hierarquia, né? Uma cadeia de obediência onde um cara que encabeça a instituição Judiciário faz uma regra e os Funsa vão lá e seguem a regra. Entendeu? Mas no final, precisa do Funsa para fazer a merda. Não é a instituição etérea que resolve descender a terra e ó, agora ela vai pegar e lá vai entregar um papel para o Daniel Fraga. Não é isso que acontece. Óbvio. Só que o cara pega e tenta falar de uma forma que ele é assim, ai, mas é que se não fosse ele seria outro, não sei o que. É a tentativa de ficar eximindo o funcionário público que faz merda de responsabilidade. Né? Entendeu? É o Funsa quem cumpre. Se tem um decreto dizendo que tu tem que ser preso, quem que vai te prender? O papel? É o juiz que vai correr atrás de ti com o martelinho? Não, é o Funsa, né, meu amigo? É o Funsa. Só que o Renato Amoedo, quando é para ele justificar ser Funsa, aí o coletivo age, o coletivo pensa, o imaterial está aí, está materializado, né? Conceitos abstratos atuam no nosso mundo, tudo isso. Entendeu? Para vocês verem, coerência é uma coisa que é escassa, principalmente dentro do movimento libertário. Tem pouca coerência. movimento. Nas ideias libertárias tem bastante. O movimento libertário tem pouquíssimas. Quem que são os representantes? Vamos lá. Paulo Cogos, que vocês viram o debate, provavelmente, do Renato Amoedo contra o Cogos, que foi aquele showzinho de horrores. Tem, teve o próprio Renato, aqui pegando e defendendo o funcionalismo público. Tem o Ancap Mu, digo, o Ancap Su, Peter Turgunévi, do Visão Libertária. Quem mais aí? Tem o Raide, que é basicamente um liberalzão do Novo, que o pessoal está comentando que ele defendeu essa merda de reforma tributária aí, assim como o Novo MBL. Quem mais que tem, que representa? O Porto nem está mais aí. Quem mais representa? Quem mais? Mais de 50 mil inscritos, vamos colocar assim, porque eu não represento, tá? Eu me vejo fora, mas o pessoal diz que eu sou irrelevante, então assim, qualquer pessoa menos de 20 mil inscritos também é irrelevante, tá bom? e aí eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer isso. Obrigado.